E aí pessoal, então mesmo aqui... Então pessoal, eu peguei a câmera e comecei a gravar e esqueci de falar a introdução do vídeo Mas é que a gente tá fazendo a reforma do nosso quarto Estão todos sujos, todos 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 Eu vim aqui iniciar um vídeo pra mostrar pra vocês, eu estou meio que reformando o meu quarto Estou lixando as paredes pra pintar ela de branco mesmo Vou ter que passar um pouco de massa, vou ter que lixar Vou ter que pintar agora, que eu já pintei, já fiz um grande processo Eu fiz um time-lapse pra mostrar pra vocês desde o começo E é isso aí, olha só como é que tá listado Meu sofá tá todo branco, tem jornal ali que eu vou colocar Eu tô com aquela montezinha pra segurar o trânsito, porque eu tô há muito tempo aqui A tinta tá aqui já separada Mas é isso aí, eu vou colocar uns times aí Eu tô com certeza Se inscreva no canal. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal Agora vamos lá E aí 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 E aí